A CIDADE NO BRASIL Tu que estás assentado no trono Sempre reinando soberano Anjos cantando Homens louvando Deus reunido com teu povo Oh, alma Oh, vida Cristo Filho Oh, vem Oh, vem Oh, vem Senhor Jesus Paraná Cristo Filho Mestre Oh, vem Oh, vem Oh, vem Oh, vem Senhor Jesus Oh, vem Oh, vem Oh, vem Oh, vem Oh, vaz Então subiremos, contigo estaremos, o amor de sempre, aleluia. Oh, tu fará, oh Rebeirá, Cristo vivo, oh rei, oh rei, oh rei, oh rei, Senhor Jesus. Para nada, Cristo, Filho, Mestre, oh bem, oh bem, oh bem, Senhor Jesus. Oh bem, Senhor Jesus, bem, Senhor Jesus.